Fala pessoal, Marcos aqui e hoje a gente vai tirar as suas dúvidas. Eu mandei uma pergunta lá no Instagram, mandei pergunta lá no Telegram pedindo algumas dúvidas para eu responder em vídeo. Vocês mandaram, eu estou com elas aqui do lado e eu vou responder tudo para vocês hoje. Mas antes, dá uma olhadinha aqui na descrição que a gente preparou um material bem legal para você para ajudar também a tirar outras dúvidas que você pode ter sobre fundos imobiliários. Então vamos lá. Primeira pergunta, por que os rendimentos caem após uma emissão? Isso não é necessariamente verdade. Existem emissões que realmente tem uma queda nos rendimentos do fundo depois que a emissão acaba, mas tem outras que não. Tudo depende da alocação, da velocidade de alocação de um fundo. Então se ele capta o dinheiro e for um volume muito grande, por exemplo, e ele demorar para alocar esse dinheiro, então pode ser que enquanto ele está nesse período de alocação tem uma queda, mas conforme ele vai alocando, vai voltando a normal os rendimentos. Isso é um motivo. E em fundos de papel, por exemplo, que tem uma velocidade de alocação normalmente maior, então você não vê tanto esse impacto nos rendimentos. Então você pode ver que nem tem um impacto, tem um impacto muito pequeno, ou se por acaso deu algum problema ali e ele teve uma demora maior, aí pode ter um impacto. Mas também tem um outro porém além do tempo de alocação, que é aonde foi alocado o dinheiro. Então se o fundo aloca o dinheiro em um ativo que tem um rendimento menor, um cap rate, um retorno menor do que o portfólio atual, então você pode ter ali permanentemente uma queda nos rendimentos. Da mesma forma que se a alocação for em algo de rentabilidade maior, então pode ter também uma elevação nos rendimentos. Então são esses dois os principais componentes. Tempo de alocação e aonde foi alocado. E aí você consegue ver um pouquinho se vai ter ou não esse impacto no rendimento. Mas vamos lá, pergunta número 2. Um FII pode simplesmente acabar do nada? A resposta é não. Ele não pode acabar do nada. Você recebeu um e-mail e falou, tchau, gestor se despedindo, não vai ter mais fundo, acabou a brincadeira. Isso não acontece. A gente tem praticamente três caminhos, três principais caminhos. O primeiro, que não é tão comum hoje em dia, foi mais no passado, mas hoje não é mais tanto assim, é os fundos que nascem com um prazo determinado. Então desde o nascimento do fundo, tem lá no regulamento que ele vai ser encerrado na data tal. Então esse fundo já está ali programado para encerrar. Você consegue ver isso no regulamento, você consegue ver isso também no informe mensal. Se você abrir o informe mensal e olhar lá em cima no cabeçalho a data de encerramento, se tiver, vai estar lá escrito qual que é a data. Então esse é o caminho número 1. Caminho número 2 é, por qualquer motivo que seja, durante o período aí do fundo, pode ter uma proposta de encerramento do fundo, mas não é do nada. Então vai ter uma assembleia, vai ter passar por aprovação ou não, pode ser rejeitado também a proposta. E aí se por acaso decidir encerrar o fundo, pode acontecer também. E o caminho número 3, isso se aplica mais a fundos que são pequenos, que só tem um imóvel de gestão passiva normalmente. Se esses fundos forem comprados por outro, ou seja, o outro fundo que maior... Eu posso até dar um exemplo. O JSRE, por exemplo, comprou o único imóvel do TBOF um tempo atrás. Como o TBOF só tinha um imóvel e depois foi feita essa venda, ele ficou sem imóvel, ele é de gestão passiva, ele não tem essa gestão ativa de comprar imóveis novos. Então vendeu o único imóvel, encerrou o fundo, acabou. Fim de história. Então a gente tem esses três cenários onde um fundo pode acabar, mas não é do nada. Tem aí uma programação ou já era sabido antes, ou tem essa venda aí e você vai saber isso sempre de antemão. Não é surpresa. Pergunta número 3. Como calcular a alavancagem de um fundo imobiliário? Então eu já fiz algumas lives explicando o que é alavancagem, já expliquei também como que você olha a alavancagem de um fundo, mas para resumir, você abre o relatório, o informe mensal do fundo, olha o último informe mensal, desce até o final, você vai ver duas linhas importantes. Obrigações por securitização e obrigações por compra de imóvel. Normalmente o de compra de imóvel ali você vai ter que dar uma olhada para ver se realmente é uma alavancagem ou não, porque às vezes ali só vai mostrar que ele fez uma aquisição de imóvel, mas às vezes quando é uma compra parcelada, uma compra que ele não tem o dinheiro hoje para pagar, mas vai precisar mais para frente, pode ser uma alavancagem. Mas a linha principal é a outra, que é obrigação por securitização. Se tiver isso, quer dizer que ele tem um CRI na carteira onde ele tem que pagar ali as parcelas mensais. Isso é alavancagem. E como que você calcula o grau de alavancagem do fundo? Você pega essa linha de securitização, obrigação por securitização, o de imóveis você avalia se é ou não e divide pelo ativo do fundo que está lá no topo do informe mensal. Faz essa divisão, você vai ter aí uma porcentagem, essa porcentagem é o grau de alavancagem desse fundo. Vamos para a pergunta número 4. Eu vendi um fundo em fevereiro e dei um lucro menor que R$10, agora em uma nova venda dei um lucro de R$10. Como é que eu procedo? Então, basicamente, como deu um lucro menor que R$10, não tem como você pagar o DARF. O DARF tem essa limitação, só acima de R$10 que você consegue emitir, mas isso não te isenta do imposto que você tem que pagar. Então, como que você faz numa situação dessa? Deu esse lucro menor que R$10, você anota em algum lugar para você não esquecer e no futuro, como agora no caso da pergunta, quando der um lucro de novo maior que R$10, soma os dois e paga tudo junto em um único DARF. Então, esse valor acumulado que você teve, você vai segurar até conseguir pagar junto com outro valor e sempre paga no mês atual. Então, no caso, vendeu em fevereiro, não conseguiu pagar o DARF. Agora, por exemplo, novembro, deu para você fazer o DARF. Então, você vai fazer o DARF com competência de novembro e já coloca o valor de fevereiro junto. Você paga tudo junto, tudo acumulado, resolvido. É bem tranquilo. Pergunta número 5. Se um fundo de fundos vender cotas no prejuízo, isso afeta os rendimentos? E essa pergunta, na verdade, era uma pergunta bem mais longa que eu tive que dar uma resumida aqui. Mas a pergunta, qual era o contexto dela? Se o fundo vende cotas com prejuízo e depois ele vende cotas com lucro e ele precisa distribuir 95% do lucro dele, como que funciona isso? Na verdade, a gente tem que lembrar que é o resultado total com o regime caixa. Então, no caso, ele teve um prejuízo, então, antes dele ter lucro, ele precisa compensar esse prejuízo. Então, se ele vendeu cotas com prejuízo, então, sim, tem um impacto negativo no rendimento. Ele vai ter que realizar um lucro para compensar esse prejuízo, para voltar a ir para a estaca zero e depois o lucro que vier acima disso, aí sim é distribuído para os cotistas. Então, tem realmente essa compensação. É necessária essa compensação, tem esse impacto no rendimento e também pode ter esse impacto no valor patrimonial do fundo. Então, essas foram as nossas cinco perguntas. Não esquece de dar uma olhada aqui na descrição que tem um material muito legal para você. Não se esquece também de curtir o vídeo se você gostou, se inscreve no canal, porque tem muita coisa legal vindo por aí. Espero que você tenha gostado e até a próxima.